Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Bom, meninos e meninas, desde que eu comecei a usar o canal, eu tenho recebido muitos comentários elogiando e agradecendo gente dizendo que amo o canal, porque era algo que faltava na plataforma, que gosta do meu jeito de falar, que eu sou autêntico, que eu sou espontâneo enfim, para essas pessoas eu só tenho a agradecer muito, 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 muito mesmo, dizer que eu me sinto assim, muitíssimo honrado tá? Pelo reconhecimento de vocês, né? Por vocês gostarem do canal, isso me alegra demais e vocês assim, dão força, né? Pra eu continuar, né? Me dão esperança, assim, muito carinho, eu acho isso muito bacana então, assim, eu não vou citar o nome, né? Das pessoas, pra não ser injusto e pra não expor também, porque às vezes a pessoa não quer aparecer né? Porém, sempre tem um porém, mas antes do porém, rapidinho, gente quem estiver chegando aí no canal agora, já se inscreve comentem bastante, por favor, esses comentários são maravilhosos já são discussões ótimas tem discussões aqui muito boas nos vídeos, às vezes, eu deixo rolar solto né? Porque eu acho que enriquece o debate é... e já deixa o joinha, não esqueçam por favor, e não esqueçam também de indicar o canal para os amiguinhos, tá bom, gente? Isso é ótimo como eu falei, sempre tem um porém, né? tem muita gente que critica né? que xinga e pra essas pessoas pra todas as pessoas, né? eu vou reforçar o objetivo do canal e dizer o que vocês devem esperar daqui pra frente tá? Vamos lá? então, eu já disse aqui várias vezes que eu preciso monetizar esse canal pra ajudar no tratamento do meu esposo que tem Parkinson né? Já falei isso aqui várias vezes mas sempre tem alguém que ainda não não sabe, enfim eu sei que a abordagem do canal não é assim, é das melhores né? pra questão da monetização né? Não é esse não é dos assuntos mais atraentes né? mas é o que eu tenho pra oferecer né? É o que eu tenho de melhor pra oferecer também não adianta eu querer fazer um canal visando apenas é... monetizar né? ganhar com anúncios porque... fazendo uma coisa que eu não saiba fazer direito que eu não goste de fazer principalmente isso né? que eu não tenha assim a menor vivência então assim eu tô aqui falando sobre a minha vivência sobre as questões da homossexualidade a minha defesa da militância né? pincelada com histórias né? com cultura também então assim eu acho que isso é importante porque eu vejo hoje as pessoas meio que perdidas sem muitas boas referências né? e eu quero trazer isso boas referências então assim aqui eu posso ser honesto posso ser verdadeiro posso falar aquilo que eu vivi né? e aquilo que eu sei né? então esse é o objetivo do canal e para alguns isso é ótimo maravilhoso tanto é que algumas pessoas elogiam bastante né? como eu falei lá no começo mas para outras não tanto né? outras pessoas é... me xingam criticam o canal justamente por isso enfim mas existem outros canais falando de coisa da mesma coisa com uma visão diferente a meu ver uma visão distorcida né? eu não estou aqui para fazer releitura histórica eu não estou aqui para ter uma narrativa fantasiosa sobre aquilo que aconteceu né? o que aconteceu aconteceu é fato né? tem registro histórico então eu não vou ficar aqui sabe? fazendo todo um malabarismo argumentativo todo um malabarismo de narração para tentar mudar os fatos gente não vou sabe? me desculpem mas isso aqui vocês não vão encontrar então assim eu vou continuar também acreditando que gays tem o direito de só se atraírem por homens com pênis e lésbicas que se atraem por mulheres com vagina né? aqui aqui no nosso universo a genitália importa né? os caracteres sexuais das pessoas importam né? os primários os secundários todos eles então as características sexuais de uma pessoa nos importa para nós é importante para nós é essencial inclusive né? quando eu digo nós eu digo a maioria claro que existe uma minoria que não liga dizem né? que existe uma minoria que não liga que não se importa que tanto faz o que eu posso fazer? que bom para eles né? isso aumente assim o leque de opções no meu caso das pessoas com as quais eu convivo das pessoas que eu conheço é importante sim então assim só lamento vou continuar acreditando nisso eu também acredito que assim que gays não queiram roubar o protagonismo do movimento porque gays tem o protagonismo do movimento sempre tiveram né? sempre tiveram sempre estivemos à frente sempre fomos pioneiros então temos o protagonismo né? até então do movimento que outras letras tenham também o seu protagonismo não tem problema nenhum muito pelo contrário né? seria inclusive muito bom assim como as lésbicas sempre dividiram né? com os gays o protagonismo sempre lutaram junto e sempre conquistaram muito também não só para as suas pautas específicas como as pautas de todos que bom que outras letras também se interessem né? nesse protagonismo nessas frentes nessa luta que bom façam isso sim mas não podem negar o passado não podem negar que gays sempre estiveram à frente né? além de ser mentira além de ser uma narrativa fantasiosa é injusto também né? não tem necessidade né? você hoje quer protagonizar as suas frentes você não precisa apagar a história do coleguinho não é? até porque gente eu não estou aqui para fazer média né? eu não estou aqui para fazer média sim eu gostaria de monetizar o meu canal sim eu gostaria de ter uma renda extra para ajudar no tratamento do meu esposo sim mas isso não vai fazer de mim um um desses mil e tontos lacradores sabe? não vai fazer de mim um um cara que relê a história não vai mesmo né? a proposta nunca foi essa nunca será né? se for se eu tiver que partir para isso eu desisto eu simplesmente fecho o canal e eu nunca vou ser obrigado a entrar nesse esqueminha rende mais like? rende rende mais grana? rende mas eu não vou não estou disposto a isso não não estou disposto a me vender a esse ponto não né? então eu sigo querendo monetizar o canal inclusive a gente está até bem próximo tá? gostaria de dizer isso para vocês graças a vocês né? mas sem abdicar da verdade muito menos da minha dignidade não mesmo eu acho que já deu para perceber o quanto que eu prezo isso eu falo muito isso então assim o canal vai continuar exatamente como tem sido agora se der para melhorar eu vou melhorar no que for possível tá gente? mas também não vou ficar fazendo loucuras para isso né? existem algumas coisas que eu poderia melhorar no canal? sim mas isso custa dinheiro e eu não tenho né? a hora que o dia né? se acontecer de um dia esse canal me der condições para isso eu farei mas não é minha prioridade a minha prioridade aqui é conteúdo né? para alguns é ótimo para alguns é bom inclusive elogiam para outros nem tanto é o que eu tenho para oferecer né? o que eu tenho para oferecer é isso então assim agradeço demais aqueles que gostam aqueles que reconhecem aqueles que se reconhecem né? porque muitas vezes eu conto uma história que eu falo alguma coisa que as pessoas se reconhecem né? isso fica muito claro nos comentários agora existem aquelas pessoas como eu já falei né? antes né? que odeiam que detestam que acham que eu estou fazendo que eu estou prestando um desterviço mas gente repito eu só estou né? narrando a história né? os registros estão lá eu não posso mudar a história para agradar as pessoas não dá para pegar a história e tentar encaixar ela né? numa narrativa sabe aquele brinquedinho de criança né? que tem que botar a estrelinha no buraquinho da estrelinha o quadradinho no buraquinho do quadradinho as pessoas querem botar a estrelinha no buraquinho redondo sabe? botar o redondo no buraquinho quadrado não dá gente desculpa cada fato tem o seu lugarzinho na história né? e é isso que a gente precisa preservar né? fazer novas narrativas não adianta existe uma que é assim uma das mais absurdas né? e que é a mais utilizada que eu vou falar disso lá na frente quando talvez no mês que vem é mês que vem eu vou falar sobre isso é aquela narrativa que põe a Marcia Johnson né? como pioneira dos motins de Stonewall né? como a atriz principal do ato né? quando ela nem estava lá dito por ela própria então assim como que uma pessoa pode protagonizar um ato sem estar no local essa é uma das narrativas mais absurdas que existem e uma grande bobagem porque não há menor necessidade né? os motins de Stonewall não precisam de um protagonista aliás nem há nenhum protagonista né? é todo um conjunto de coisas de fagulinhas que se acendem aqui outra fagulinha que se acendem aqui e daqui a pouco a gente tem uma explosão foi isso que aconteceu com Stonewall aliás Stonewall nem é o protagonista da militância né? nem o grande fato histórico da militância nós não temos assim um grande fato histórico nós temos vários grandes fatos históricos né? talvez o maior deles né? seja a fala do Ulrich lá na frente dos juristas alemães que é a primeira vez que alguém se levanta na história em 1867 né? que alguém se levanta na história em defesa dos homossexuais mas depois disso já houveram tantas outras coisas importantes tudo é muito importante Stonewall é importante né? Black Cat é importante né? então assim Spinning Off é muito importante então tantas coisas importantes Milk foi tão importante então muitas coisas são importantes agora não dá pra gente né? encaixar a história na narrativa é justamente o contrário né? a narrativa é que tem que vir de acordo com a história e isso este canal vai continuar fazendo né? trazendo a história trazendo o real trazendo a realidade trazendo a verdade né? é isso que é importante ruim ou boa é importante ruim ou boa é a história né? ruim ou boa é a realidade infelizmente é assim que as coisas acontecem quer dizer felizmente é assim que as coisas acontecem não é? bom gente aquele reforço pra vocês que estiverem chegando aí agora já se inscreverem no canal já deixarem um joinha comentarem bastante porque a opinião de vocês é muito 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 importante pra levar o canal pra frente tá bom? e não esqueçam de indicar o canal pros amigos né? isso faz o canal crescer tá bom gente? era isso não esquecendo que amanhã tem vídeo novo porque aqui todo dia tem vídeo novo e até amanhã tá bom gente tá bom gente e aí tá bom gente Obrigado.